E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? No Projeto Zombod, ó. Tamo na nossa base zona aqui, o carrão tá aqui, ó. Hoje eu não vou mexer esse carro, não, cara. Eu vou tentar fazer alguma coisa nessa base aqui hoje, cara. Tentar fazer uma hortinha aqui pelo lado de dentro, ó, que aqui já tá grande, isso aqui do lado de fora, cara. Olha só, já tá num tamanho bom, mas aqui, agora tá bom, filho. Deixa eu ver a informação aqui como é que tá. Deixa eu ver, ó. Florescendo, tá florescendo agora, vai tá bom isso aqui pra gente colher, hein, cara. Nossa, a gente precisaria da geladeirinha, hein. Nossa, depois eu vou ver se eu consigo dar uma volta ali pra cima e achar uma geladeirinha, porque por enquanto. Ou talvez a gente pode fazer conserva, né, cara. Conserva é bom porque eu não preciso da geladeira. Mas enfim, vamos fazer uma hortinha aqui por dentro. Vou fazer uma hortinha pequenininha aqui. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo fazer um machado, cara. Eu não quero usar essa machadinha nossa pra não gastar ela, cara. Ela tá nas últimas. Olha aqui, eu até botei algumas coisas aqui pra dentro. Eu tava com o gerador ligado pra ficar aceso aqui dentro. Então, aí, eu já acertei as coisinhas aqui, cara. Olha a basezinha como é que tá. Tá ficando top, fião. Olha só. A basezinha tá até maneirinha, né, irmão. Ó, o televisãozinho. Já peguei a televisão ali da outra casa, botei aqui. As fitinhas estão aqui, cara. Depois a gente vai assistir aqui umas fitas. Pra gente ganhar mais umas skillszinha, né, marotinha, que a gente ganha rapidinho aqui, né. Mas tá, beleza. Vamos... Vamos fazer aqui. Vamos cortar essas árvores que a gente vai precisar, tá. Deixa eu fazer aqui, porque eu já ia esquecendo. Fazer tentar fazer um machado, cara. Deixa eu ver se a gente consegue chipstone. Beleza, vamos fazer uma chipstone. Ei, não. Pega só uma só. Peguei, ia pegar um monte de pedra, cara. Tá doido. Tá com fome. Deixa eu comer alguma coisa aqui primeiro, antes da gente começar com isso aqui. Vamos comer alguma coisa. Vixe, já tinha uma lata aberta. Ah, não. É a lata que eu abri. Tá certo. Vamos botar aqui. Cadê a pedra? E vamos fazer um chipstone. Chipstone. Come aí, fio. Aê. Terminou de comer. Beleza. Fazer um chipstone. Caramba, eu tô sem água de novo, cara. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, cara. Até acho que essa panela aqui no chão tá até cheia. Calma aí. Panela com água contaminada. Beleza. A gente precisa pegar uma churrasqueirinha, cara. Eu tô sem churrasqueira. Precisa pegar uma churrasqueirinha urgente. Deixa eu jogar essa panela aqui. Pegar essa daqui. Ó como é que essa panela serve, cara. Vou só pegar ela pra gente ficar com água o suficiente pra beber, cara. Por enquanto, né. Essa panela aqui é uma mão na roda, cara. Acho que tem até uma panela aqui dentro dessa fogueira, se eu não me engano. É isso. Abia que tinha. Eu tô usando a fogueira como lixeira. Um monte de coisa que tem aqui dentro da fogueira, cara. Minha fogueira tá igual uma lixeira, cara. Meu Deus. Deixa eu ver como é que tá essa fogueira aqui, cara. Cadê informações? Ixi. Quatro horas de fogueira. Vamos acender aqui. Ah, eu não tenho papel higiênico não, cara. Eu achei que eu tinha papel higiênico aqui. Vai usar pano rasgado. Tá, vamos usar um pano rasgado pra acender essa fogueira. Beleza. Já, já. Fica boa. Calma aí. Aí, ó. Beleza. Vamos pegar uma aqui. Deixa eu apagar essa fogueira pra gente não gastar aqui. Pegar uma panela só pra gente beber água, né, cara. Não ficar com sede. Beleza. Já resolveu. Tem água pra caramba aqui ainda. Beleza. Eita. Já jogou o serrote no chão, cara. Tá doidão. Calma aí. Deixa eu pegar o serrote de volta. Beleza. Agora esse... Olha, até o galho aqui. Nem lembrar que tinha um galho aqui perto. Esse galho aqui a gente vai fazer o machado. Ó, dá pra fazer faca de pedra. Com aquela pedrinha que a gente quebrou ali agora, né. Dá pra fazer bastante coisa, cara. Olha só. Até botão. Olha só. Pincel. Tô conseguindo fazer um monte de coisa já. Também evoluir um pouco da... Evoluir um pouco da carpintaria, né. Aí, ó. Machado de pedra. Vamos criar ele pra gente poder cortar as árvores. Que eu não vou gastar a minha machadinha não, cara. Minha machadinha é muito preciosa. Machadinha topzera. Vamos gastar esse machado velho aqui que a gente acabou de fazer. Cadê o machado? Cadê o machado? Cadê o machado? Machado de pedra. Beleza. Epa, aqui, ó. Machado de pedra. Vamos equipar nas duas mãos. Ficar mais forte. Beleza. Ó, a machadinha. Tá. Vamos começar a separar essas árvorezinhas pequenininhas aqui. Pra poder até limpar um pouco o quintal, né. Vamos separar aqui. Ó o porradão que o cara dá o tamanzinho da árvore. É, mole. Será que a gente ganha em carpintaria? Pelo menos dá um tronquinho, né. Putz, eu podia ter lido o livro de carpintaria antes, hein. Dei mole. Tá, mas vamos fazer isso aqui rapidinho. Vai. Galho. Pelo menos dá um tronquinho, galhinho, né. Pelo menos não é de graça isso aqui. E quatro troncos a gente faz aqui. O bom que eu fiz essas paredes aqui, cara. Eu não fiz a paredinha menor com tábua. Porque essa daqui não gasta prego, cara. Por isso que eu tô fazendo com ela. Fazer com ela é melhor que não gasta prego, irmão. Esse é o detalhe. Além dela ser mais forte, né. Ela é mais forte. Ela tem mais pancada do que a paredinha de tábua. Beleza. Aqui já tá bom. Vamos pegar esse aqui. Pegar esses troncos aqui. Vamos jogar ali pra... Eu acho que até dá pra fazer aqui já uma parede, cara. Deixa eu ver quantos troncos a gente tem aqui embaixo. Quantos troncos tem aqui? Três. Mais um tronquinho. Pega aí. Nossa, olha como é que ele é lento pra pegar as coisas, cara. Meu Deus do céu. Esse personagem é muito devagar, cara. Tá, vamos fazer aqui agora. Acho que já dá pra gente fazer, né. Carpintaria. Parede. Parede de tronco. Eita. Carpintaria. Parede. Parede de troncos. Beleza. Vamos fazer aqui. Fazer aqui, ó. Vamos fazer só uma ou duas paredinhas dessas. Gastar só esses troncos aqui da beiradinha. Beleza, ó. Já estamos começando a fechar, tá vendo? Agora, quantos troncos a gente tem aqui? Dois, três. Vamos cortar só mais uma arvorezinha dessa daqui. A gente pegar mais uns tronquinhos. Cadê? E a gente aproveita e vai limpando essa beiradinha aqui, né. Que a gente vai fazer um hortinho aqui nessa beirada perto da fogueira, cara. Quero fazer isso aqui. E eu quero fazer a horta também. Deixa eu cortar logo essa todas aqui. Eu quero fazer uma horta também, cara. Porque eu quero ver se eu acho minhoca pra gente pescar lá em cima, cara. Ali em cima tem um riozinho. Então eu quero ver se daí a gente consegue pescar alguma coisa daqui. Eu preciso aumentar o peso do personagem, cara. O personagem tá perdendo peso. Não tem coisa melhor do que peixe pra aumentar o peso, cara. Beleza. Acho que as arvorezinhas já foram. A maioria aqui, né. Agora é tudo arbusto. Isso aqui é tranquilo. Esse arbusto eu acho que tira na mão, né. Igual grama. Beleza. Aqui pegar quatro. Tem o que? Tem três aqui, né. Deixa eu pegar mais um aqui. Não sei se a gente vai... Pega, fi. Aí. Não sei se dá pra gente pegar daqui e colocar lá embaixo. Carpintaria. Pior que eu tenho que pegar os troncos tudo e colocar lá perto, cara. Esse é o BO aqui desse jogo aqui. Dessa construção aqui. Tem que pegar todos os troncos. Deixa eu pegar um. Depois eu pego de dois em dois. Senão o personagem fica muito pesado, cara. Vai acabar me dando dano. Até dois já ficou pesado, cara. Deixa eu soltar aqui esses troncos. Cadê o tronco? O machado já quebrou, tá vendo? O machado é porcaria, cara. Machadinha é só pra... É só pra fazer essas coisinhas mesmo, cara. Você tem que ficar fazendo o machadinho pra ficar fazendo essas coisas. Porque ele é muito porquerinha, cara. Deixa eu tirar esse aqui. Cadê? Será que não dá pra eu tirar esse aqui não, cara? Esse mato aqui. Remover arbusto. Aí, ó. Vixe, pior que eu tô usando minha machadinha, velho. Mas pelo menos tirou ele do caminho. Tá, vamos pegar os outros dois troncos aqui. Pega esse tronco aí, fião. Vai. Aí, pega esse outro aqui. Ó a escuridão que já tá aqui fora. Já é 22 horas já, cara. Rapidinho passou a hora. Mas eu acho que eu vou fazer... Cadê? Aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer o esquema da hortinha hoje ainda. Ou a gente pode fazer amanhã de manhãzinha, né, cara? Também. Pior que já tá tão tarde que não dá nem pra gente fazer nada de... Não dá nem pra gente assistir muito vídeo ali não, cara. Esse é o problema. O negócio ficou... Vou pegar uns paninhos aqui. Acho que é quatro panos que a gente precisa. Vou pegar tudo aqui. E esse aqui é bom que não usa prego, cara. É por isso que eu tô fazendo isso aqui. Porque esse aqui a gente usa só madeira, tronco e... E... Olha lá, ó. Tronco e pano rasgado pra fazer. Aí a gente economiza prego pra caramba, cara. E ele é mais forte, né? Fora isso. Ele é mais forte do que a outra parede de... De tábua. Beleza, aí, ó. Show de bola. Gasta tronco pra caramba, né? Mas como a gente tá perto da floresta aqui, né? Vai fazer muita diferença não, né? Tá, milagre que esse gerador não tá chamando ninguém, cara. Milagre é esse, cara. Tô até meio cabreiro já com isso, cara. Tô cabreiro com esse negócio já. Tá, vamos... Vamos ver o que a gente pode aprender aqui, cara. Acho que culinária... Pior que eu não li o livro de culinária, cara. A gente não tá ganhando... Não vai ganhar bônus, velho. Esse é o problema. Será que sobrevivência... É coleta, cara? Que a gente pega aqui? Agora eu não sei. Tem uns livrinhos... Tem uns vídeos de sobrevivência aqui, ó. A gente pode até ver um desses, né? Quer ver? Aí, sobrevivência na natureza. Episódio 6, episódio 3... Episódio 1, eu quero ver. Aí. A gente... Vamos ver um. Ah, eu acho que a gente tem o de... De mecânica, né, cara? Cadê mecânica? Nossa, o pior é que a gente não leu o livro todo, velho. Se a gente tivesse lido o livro todo, cara, a gente ganhava esse ponto aqui rapidinho, velho. Tá, vamos ver o de... Vamos fazer um teste aqui nesse de natureza. Episódio 1. Vamos pegar aqui. Vamos botar na televisão. Ah, a gente tava até testando a... Eita, os caras me dão tiro aqui perto, velho. É tenso. Tira esse vídeo daí. Vamos botar o que a gente pegou aqui. Cadê? Sobrevivência. Sobrevivência. Bota na televisão. Show de bola. Liga essa bichona aí. Vamos sentar aqui no chão agora. Vamos ver como é que é, se vai funcionar isso aqui. Vai. Reproduz isso aí. Vamos ver qual que a gente vai ganhar. Se a gente vai ganhar coleta. Porque coleta, acho que a gente já tem um bônus. A gente já tem o bônus total dele já, cara. Fechei a porta, cara. Tô cabreiro agora com o zumbi. Cadê? Fechei a porta. Fechei. Beleza. Se vier alguém aqui, não dá nada, não. Já tem uma barricadazinha ali, né? Vai segurar a onda, eu acho. Aí, moleque. A televisão tá show, velho. Nossa casinha aqui já tá no esquema, velho. Ó. Deixa eu sentar aqui. Senta aí. Aí. Ah, bicho solto. Esses programinhas que a gente pega aqui, caso você não saiba. Ai, ó. Pescaria. Ganhamos pescaria, cara. Bom, a gente tava sem pescaria, né? A gente não tinha nível nenhum de pescaria. Beleza. Show de bola. Acho que cada um ganha uma... Dessa sobrevivência, cada um ganha uma habilidade diferente. Sobrevivência é três, né? Que eu... Sobrevivência é pescaria, caça e coleta. Acho que cada uma fita dessa tem um negócio diferente. Essas fitas são dos programas, cara. Que começa... Quando você começa no jogo... Ai, eu tô ganhando mais pontos de pescaria. Quando a gente começa no jogo, caso você não saiba, tem os programas. Até a eletricidade, escortar a eletricidade, fica rodando esses programas em determinado horário na televisão. Aí você consegue ganhar skill rapidinho, consegue ganhar skill fácil. Se você assistir todos os programas, né? Se você conseguir ficar dentro de casa direto. Mas tem os horários, que é seis horas, nove horas, meio dia. Tem os horários certinhos de cada programa. Aí, beleza. Ganhamos quase dois. Já estamos quase dois de pescaria, cara. Nossa. Vamos dormir, que de manhã a gente vai... Deixa eu desligar essa televisão. Vamos dormir. De manhã a gente vai lá pescar, cara. Testar esses pões de pescaria. Primeiro a gente faz uma hortinha. Pra gente ver se a gente consegue pegar umas minhocas. Que fazendo horta a gente consegue pegar minhocas na terra, né? Vamos desligar esse gerador aqui. Deixa eu ver até quanto é que tá esse gerador, cara. 80%. Caramba, esse gerador é econômico pra caramba, cara. Gastou nada até agora de gasolina. Rapaz, o bichão é top mesmo, hein? O geradorzão é de bicho, filho. Vamos dormir. Ó, a gente tem que colocar uma cama do lado de cá, cara. Pelo menos um colchão, alguma coisa assim. Que ficar vindo pra cá, pra essa casa só pra dormir, tá osso. Tem que andar esse pedação aqui só pra dormir, cara. Só puxar um cochilinho. Tá, vamos dormir aqui agora. Que amanhã de manhã a gente vai pescar, cara. Amanhã de manhã vamos fazer a hortinha. Eu não vou plantar nada. Vou só fazer a horta. Pô, a gente podia ter aproveitado essa chuva, hein, cara. Agora me deu até... Me deu até um remorso aqui, hein, cara. A gente podia plantar na... Plantar na chuva é a melhor coisa que tem, cara. Nossa. Agora vacilei aqui. Não vai tá chovendo hoje de novo, não. Olha, tá chovendo ainda, cara. Beleza. Não tô querendo nem saber. Vamos fazer essa horta de baixo de chuva. Put, plantar. Ah, cara, é bom que a gente acordou cedo. Três e pouco da manhã. Deixa eu botar um cigarro pra esse personagem fumar. Que ele já tá meio querendo ficar meio deprê já, filho. Cadê? Fuma aí um cigarro. Já tá meio chateado. Já tá meio... É cheio de lenga-lenga. Vamos pegar uma lanterna, cara. Vamos fazer isso aqui e vamos plantar. Vai ser na madrugadona mesmo. Vamos entrar na madrugada dentro, cara. Ah, eu tenho uma lanterninha? Não. Pior que deve ser outra coisa que ele tá na mão. Deixa eu ver se eu pego uma lanterna aqui, cara. Deixa eu ver se eu pego uma lanterna. Tem uma lanterna dentro da mochila dessa. Deixa eu achar aqui agora. Aqui, ó. Ainda tem pilha pra caramba. E é a lanterna boa, aquela grande. Mão secundária. Vai lá, coloca aí. Beleza aí, ó. Ah, moleque. Agora sim. Bom que a gente não precisa nem acender o gerador. Beleza. Vamos pegar agora aqui nessa mão primária. Vamos pegar a coisinha aqui pra gente fazer uma... Fazer uma mão primária. Vai lá. Fazer uma rocinha aqui agora. A gente, dependendo, a gente até planta, cara. Planta cenoura. Cenoura é bom pra botar lá naquela armadilha. Tá certo, filho. Como eu vou fazer cenoura? Cenoura é bom pra colocar naquela armadilha lá pra pegar coelho, cara. Top. Vai ser top isso aqui, filho. Vai ser topzera essa empreitada aqui. Vamos fazer aqui. Fazer uma carreirinha dupla aqui. Vamos lá. Fazer aqui. Depois eu tiro aquela caixinha de papelão dali, pra ela não atrapalhar, né. Vou fazer aqui. Vai lá. Fazer só uma plantaçãozinha de levinho, cara. Só pra não... Só pra gente não... Só pra gente conseguir também um pouquinho de minhoca, né, cara. E a gente aproveitar essa chuva, cara. Putz. Podia continuar chovendo direto agora pra gente... Pelo menos até a gente plantar, cara. Que aí a gente não vai precisar nem regar a planta. Ela rega sozinha, cara. Só mão na roda, bicho. Eu não vou fazer lá muito perto da fogueira, não. Pra não correr a gente pegar fogo, cara. Vou fazer só isso aqui mesmo. Vamos plantar. Vamos plantar agora. Calma aí. Vamos botar até guardar isso aqui logo. Cadê? Guardar esse rastelzinho que a gente pegou. Cadê? 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 Cadê o bichinho? Aqui, ó. Garfo de jardinagem. Beleza. Vamos pegar agora cenoura. Vamos ver quantas... Abriu o pacote de semente. Vamos ver quantas vai dar pra gente plantar, cara. Não sei nem quanto vai dar pra gente plantar também, ó. Aqui. Plantar semente. Cenoura. Beleza. Nem sei nem se essa época é época boa pra cenoura. Caramba, gasta muito. A gente vai plantar quase nada aqui. Gasta muita semente, ó. Pronto. Quatro quadradinhos já. Já deu a semente. É bom que a gente dá pra gente pegar semente depois, né? Que a gente plantar isso aqui. Já acabou a semente de cenoura. Eu podia até plantar outra coisa aqui, né? É, mas aí eu não... Eu não quero... Vamos deixar... Vamos deixar assim só pra gente não... Só pra gente dizer que plantou aqui, né? Vamos extrapolar, não. Vamos deixar assim mesmo. Bom que aproveita a chuva. O negócio é só pra aproveitar a chuva. Vamos ver se a gente conseguiu pegar... A gente conseguiu pegar... Pegar a minhoca aqui. Deixa eu ver... Caramba... Aqui, ó, minhoca. Nossa, mas só uma. Conseguiram... Cavamos esse monte de negócio. Conseguimos uma minhoca só. Deixa eu cavar mais um pouco pro lado de cá, cara. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Aproveitar que a gente tá aqui, filho. Antes da gente ir pescar. Deixa eu cavar mais um pouco pro lado de cá. Que aí a gente... Pelo menos achar umas minhocas já tá bom, filho. Quero achar a minhoca. Vamos pegar aqui. Vai lá. Faz aí, filhão. Quanto dá 6 horas, né? Até dá 6 horas da manhã pra gente ir pescar aqui. Até onde eu sei, 6 horas é um horário bom pra pescar, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Acho que é de 6 às 10, 6 às 9. Um negócio assim. Melhor horáriozinho pra pescar. Vamos fazer aqui. Ver se a gente acha pelo menos mais uns minhocas. Já tô com fome. O personagem fica com fome rapidinho, cara. Tá. Será que a gente achou mais uns minhocas? Caraca, não acha minhoca não. Tá complicado isso aqui, hein? Complicou, irmão. Como é que pesca de 100 minhocas? Aí é complicado. Aí atrasa o corre todinho do irmão, hein? Vamos ver. Vamos colocar esse garfo aqui de volta. Beleza. Eu acho que dá até pra gente apagar isso aqui. Já tá claro, né? Aí já tá mais ou menos claro. Já tá bom. Caraca, irmão. Deixa eu ver aqui. Eu já coloquei até as coisas lá perto do rio, cara. Coloquei a vara de pescar. Coloquei uma barraquinha lá. Uma fogueira. Já coloquei lá as coisas que eu tirei do carro. Já coloquei lá. Tá aqui pertinho, né? Então dá pra gente ir andando tranquilo. Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Calma. Deixa eu botar isso aqui pra gente pegar mais água. Isso aqui também tem que dar um jeito de arrumar um lugar pra ficar mais organizadinho. Isso aqui tá mó bagunça aqui na frente. Olha só. Tem que botar num lugar separado aqui depois. Acho que eu vou botar aqui atrás da casa, cara. Tirar isso da frente da casa. Esse negócio tá horroroso ali na frente da casa. A bagunça, vi. Você tá louco. Aqui, ó. Onde tá o couro. Vamos colocar aqui. Só pra tirar o peso, né? Semente. Sobrou duas sementes de cenoura só. Minhoca só uma. É complicado, hein? Deixa eu botar isso aqui dentro da fogueira só. Madeira. Essa madeira aqui é madeira... Na verdade era pra botar como combustível, né, cara? Deixa eu colocar combustível. Adicionar combustível. Madeira. Cadê? Madeira descartável. Vai, coloca aí. Beleza. A madeirinha que é onde a gente destrói. Quando a gente destrói móvel, desmontando móvel pra aumentar a carpintaria, aquela madeira que sobra, madeira descartável, serve como combustível pra fogueira, cara. Pra fogueira, pra churrasqueira, pra essas coisas e tudo. Então, não é à toa, não. Aquela coisinha não joga fora, não, que ela serve. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar como é que é que constrói isca artificial, cara. Porque tá complicado. Vamos ver aqui, pescaria. Aqui, pescaria. Aí, ó, dá pra construir rede, só que é preciso de arame. Caramba, 20 unidades de arame. Tá doido. Ó, varo de pescar. Fish in pond. Isca pequena pra pescaria. Kit de pesca. Calma aí. Fish in. Make duty. Putz, mas eu achou um negócio. Garlang. Wood block. Caramba, cara. Steel fish box. Iron fish hook. Hum, dá pra fazer um monte de isca diferente aqui, cara. Olha só. Vim fazendo essa daqui, só wooden fish. Ó, wood block. Aluminio fish hook. Ah, tem que pegar, tem que ter. Caramba, velho. Tem muita coisa aqui. Meu Deus. É um D. Caramba, velho. Preciso de muita coisa aqui, ó. Super cola. Nossa, velho. Eu tenho que olhar isso aqui com calma. Não vai dar pra gente fazer, não. Agora, pelo menos não. Tenho que olhar isso aqui com bastante calma pra ver como é que eu faço. Olha isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é pra criar peixe, né? Não. Tá. Dá pra fazer. Agora, eu tenho que olhar com calma o que é que os materiais que a gente precisa. Tem muito material ali, cara. Bastante coisa. Vamos tentar pescar de vara mesmo. De lança mesmo. Vamos lá. Vamos lá rapidinho. Calma aí. Deixa eu botar... A gente já tá com fome. Eu nem sei se eu tenho comida aqui, cara. Seria uma boa hora pra gente achar algum peixe lá, cara. Ver se eu tenho comida aqui. Bem que eu tenho aqui um MRE ainda, cara. Não queria gastar isso aqui agora não mais. Não tem umas latas de comida aqui ainda, ó. Vamos comer uma dessa daqui pra gente ir pra lá. Ou a gente... Vamos torcer pra gente pescar um peixe ali, cara. Porque... Se bem que a gente agora tem mais ponto de pescaria, cara. Acho que a gente consegue um... Consegue pescar alguma coisa, cara. Mesmo com... Mesmo só com a... Mesmo só com a... Com a lança, cara. Dá pra pescar de lança também, né? Não é só de... Não é só de vara de pesca, não. Se tiver lança aqui também dá pra pescar. Ó, o negócio tá aqui pra... Ah, o riozinho tá aqui. Depois dessa mata aqui, ó. Tá tranquilinha aqui na maciotinha, ó. Aí eu já botei as coisinhas aqui, ó. Ó, aí. Eu já vim aqui botar uma armadilha, ó. Por isso que eu queria plantar cenoura. Que eu... Eu botei a armadilha aqui, botei uma isca. E o bicho que veio aqui comeu a isca, ó. Comeu a isca e vazou, filho. A armadilha nem desarmou. Então a gente precisa de... Precisa de mais coisa pra botar como isca ali, cara. Pra botar na armadilha. E cenoura na boca, eu acho que pega coelho, cara. Acho que cenoura a gente consegue pegar coelho. Ó aqui, ó. Não tenho... Não tenho isca, cara. Até se a gente conseguir pegar uns peixinhos pequenos, serve como isca. Vamos usar... Vamos usar a vara aqui, ó. Lança. Dá pra pescar de lança também. Uma barraquinha aqui de top. Essa barraquinha. Isso aqui é bom pra você levar dentro do carro, cara. Pra você dormir em qualquer lugar. Essa barraquinha você consegue levar dentro do carro. Ela é levinha. Isso aqui é top, filho. Aqui dá pra dormir aqui também. Só clicar aqui e dormir nela. Fiz a fogueirinha. A barraquinha. Botei a caixinha de coisa de pescaria aqui. Vamos pescar agora. Vamos pescar com lança mesmo. Não tem outro jeito. Dá pra gente tentar usar essa minhoca. A gente só tem uma só, né? Calma aí. Deixa eu tentar pescar com minhoca. Com a vara de pescar, cara. Deixa eu pegar a vara de pescar aqui. Antes da gente tentar pegar... Antes da gente usar a lança, né? Vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa com isso aqui. Vai aqui, né? Vai aqui. Botar uma linha. Pega uma linha, filho. Vai. Vai. Vai pegar, não? Será que tá pesado demais já? Ah, não. Tá. Tá coisa da chave, cara. Olhando a chave. Pega um aí. Aí. Beleza. Agora vamos pescar aqui de vara. Vara é mais fácil pegar peixe, cara. É mais tranquilo. Agora... Deixa eu ver um lugar que tem mais... Tá 100% aqui. Esse lugar aqui, tá vendo? Diminuiu, cara. 78%. Que eu já peguei uns dois peixes ali já. Meduzinha de peixe ali. Aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pescar. Vixe, aqui também tá 78%. Será que eu vou lá pra cima melhor? Deixa eu ver quem é pra cima. Talvez aqui tá melhor. Um pontinho aqui tá melhor de pesca, né? Fica aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aí. Vamos vir aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Se tiver a mesma coisa, vamos pescar aqui mesmo. É. Não tem pra onde correr, não. Vamos pescar aqui mesmo. Vai lá. Pesca aí. Pesca aí, fial. Vambora. Vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa. Vai lá. Só tem uma minhoca. Vai aparecer aqui, ó. Ó. Pesca um peixe pequeno. Ah, moleque. Ó. Peixinho. Pelo menos alguma coisa pra comer a gente tem. Não vão ficar com fome, né? Mas aí acabou. Não tem mais isca pra pescar. A isca já era. A minhoca foi. Aí, o peixinho que a gente pegou. Deixa eu botar ele aqui. No chão aqui. Só pra gente ver o tamanho dele. 28 centímetros. Isso deve ser grande, não. Isso me enxaria, né? Aí. Ó o peixe aqui. É. Não é tão pequenininho não, cara. É um peixinho até considerável, irmão. Vamos pegar ele aqui. Depois a gente faz ele ali. É até um peixinho mais ou menos, filho. Não é tão ruim, não. Show de bola. Vamos pescar agora de lança. Não vai ter jeito, né? Pescar de lança aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí. Não. Se bem que... É. Vamos colocar aqui. Cadê? Pega a lança, filho. Lança, lança, lança. Aqui. Equipar a lança. Vai, fião. Ai, não vai pescar, não. Só o que faltava, hein. Nem de lança você vai querer pescar, não? É isso aí mesmo? Agora sim. Beleza. Vamos pescar de lança. Vai ser o jeito, filho. Que a gente já tá com a fome do cão aqui já, irmão. Ó, pescamos. Uma isca. Esse peixinho aqui, ó. Isca pequena pra pescaria. É um peixinho pequenininho que serve como isca, cara. Então a gente dá pra pescar com a vara. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisinha. É nove horas da manhã ainda. Vamos ver. Talvez a gente consiga pegar alguma coisinha aqui e a gente pesca de vara de novo. Vai, fião. Vai. Pescar primeiro até 10 horas com a vara aqui. Se não der nada, a gente muda. Deu 10 horas. Deu 10 horas. Beleza. Vamos botar a vara de pescar aqui agora. Aí. Vamos tentar pescar com a vara agora. Vai lá. Aí, moleque. A vara sempre é melhor, cara. Sempre é a chance maior de a gente pegar peixe. Pegamos. Pegamos mais um peixe. Mas já era a isca também, filho. Isca pequena pescaria. Mas olha, o peixe chegou a dar peso aqui em nós. Olha o tamanho do peixe. Vamos ver o tamanho do peixe agora que a gente pegou. Só pra gente ter uma ideia. Só pra gente ter uma ideia. Olha o tamanho. 58 centímetros. O dobro, praticamente, do outro peixe. Vamos ver o tamanho dele. Rapaz, esse aqui é um moleque, hein. Esse aqui é um senhor peixe, hein, irmão. Esse aqui não é pequenininho também, não. Beleza. Conforme a gente não vai ficar mais. Show de bola. Vamos pegar esse bichão aqui. Eu vou fazer até lá em casa, filho. Vamos pra casa. Vamos botar as coisas aqui de volta. Eu não ia nem fazer aqui, né, cara. Na verdade, quer dizer, eu ia... Eu ia fazer lá em casa, né, esse peixe. Mas como a gente já tá vazando daqui mesmo... Vamos meter o pé, filho. Vamos deixar as coisas aqui. Deixa eu colocar aqui. A vara ali, a lança. Agora aqui eu vou colocar a vara de pesca. Vou colocar aqui pra ficar guardadinha, né, filho. Calma. Cadê a varinha de pesca? Aqui, vara de pesca. Tá boazinha ainda, cara, ó. Vou deixar aqui dentro da... Dentro dessa caixinha aqui de pescaria, né, ó. Linha. Deixa eu botar a linha aqui também. Cadê a linha? Tem linha aqui também. E a linha tá boazinha ainda aqui, ó. Linha de pesca. Beleza. Vamos colocar aqui dentro. Show de bola. Não gastou quase nada, cara. Show. Vambora. Agora a gente vai pra casa de volta. Vamos fazer um peixe na fogueira lá. E um abraço, filho. A gente vai ficar com a pança cheia, filho. Vamos ver se a gente consegue aumentar, né. Se bem que a gente precisaria de mais peixe, né, cara. Pra aumentar o peso do personagem. O personagem tá perdendo peso, cara. Então ele tá comendo pouco. Então a gente tem que começar a se alimentar melhor. Pra poder ganhar peso. Esse é o detalhe. Vamos chegar aqui em casa já. Ó, diazinho tranquilo, filho. Ó, mexemos. Fizemos uma hortinha aqui. Fizemos um pouquinho da parede. Pescamos. Ah, show de bola aqui, filho. Ainda ganhamos o skill aqui ainda. De gruja. Vamos acender isso aqui. Eu acho que dá até pra gente fazer... Acender com pano rasgado e sujo. É isso aqui mesmo. Vai lá. Acende isso aí. Beleza. Vamos tacar os peixes aí agora pra fazer. Calma. Peixe. Será que dá pra fazer com essa frigideira, cara? Alguma coisa? Acho que não dá pra fazer nada com essa frigideira ainda não, né. Eu não tenho culinária não, né. Preciso ter pelo menos culinária 1, cara. Cadê culinária? Culinária. Preciso pelo menos ter 1 pra conseguir fazer alguma coisa, eu acho. Zero de culinária é muito difícil fazer algum prato, né. Dá pra fazer uns pratos bons, cara. Acho que só ovo ele consegue fritar. Se eu tivesse ovo aqui... Acho que precisa de culinária pra fazer ovo frito não, cara. Omelete, né. Também se precisar de culinária pra fazer omelete, pelo amor de Deus. Aí ia ser denso, né. Precisamos de uma lixeira, cara. Vamos botar. Eu tô usando a... A fogueira como lixeira. Um monte de lixo que tem aqui dentro. Vamos agora esperar esse bichão aqui ficar pronto, ó. Tá quase cozinhando já. Bom que é rapidinho, né. A fogueira é boa por causa disso. Não demora muito. Acho que vou fazer mais uma muretinha aqui. A gente tem tora pra caramba aqui. Fazer mais uma muretinha dessa, cara. Vamos comer alguma coisa aqui, né. Vamos aproveitar o dia. É 11 horas da manhã ainda. Deu bom demais, ó. Comida fresca. Vamos comer... Ah, aqui ó. Dá pra fatiar filé, cara. Olha só. Dá pra fatiar filé, cara. Vamos esperar fazer... Vamos pegar esse aqui. Fatiar filé aí, ó. Ah, moleque. A gente tá com a faquinha, né. Vamos pegar esse aqui antes que ele queima, né. Tá quase queimando. O outro também já começou a queimar aqui, ó. Vamos pegar ele. Esse personagem demora muito, cara. Olha só. Ele demora muito pra pegar as coisas, cara. Muito lento. Por causa dessa... É por causa dessa... Desse defeito aqui, ó. Cadê? É um defeito desse aqui. É desajeitado. Esse aqui, ó. Ganha ponto, né. A gente recebe ponto pra poder pegar outra... Olha. Diminuiu mais um quilo, velho. Nossa. A gente recebe ponto pra poder pegar mais uma vantagem, né. Mas, putz. Essa desvantagem aqui é muito ruim, cara. Demora muito pra fazer as coisas. Deixa eu apagar isso aqui. Pra gente não gastar nossa madeira, né. Madeira aqui é complicado, filho. Apesar de a gente estar perto da floresta, né. Mas, enfim. Ó, vamos fazer uns filézinhos aqui. Cortar uns filé de frango, de peixe. Cortar uns filézinhos pra gente comer o filé, filho. É, no estilo aqui, ó. Aí. Quatro filé, fica bom que a gente tenha um monte de comida. Vamos botar aqui. Comer um desse filé aqui. Vamos ver como é que vai aumentar aqui a nossa fome. Olha, deu bastante, cara. Tá vendo? Deu bastante. Vamos comer mais um. Deu bastante coisa, cara. Deu pouquinho, não, ó. Bastante caloria, cara. Ó. Ah, tem uma pança cheia já, filho. Já ficou cheia aqui. Já ficou verdão, cara. Será que dá pra gente comer mais? Dá pra comer mais um pouco ainda. Mas, eu vou deixar abaixar um pouco pra gente comer mais, cara. Deixa sumir isso aqui. Vamos aproveitar o nosso boost aqui. E vamos fazer... Vamos fazer carregar peso aqui, filho. Vamos pegar isso aqui. Deixa eu até soltar essa mochila aqui. Aproveitar que tá de dia. Não vamos precisar ficar carregando essa bolsa. Vamos dar uma aliviada um pouco no peso, né. Vai, solta isso aí. Beleza. Vamos pegar uns troncos desse aqui. Vamos levar pra ali pra perto. Pega a metade. Ó, dá pra fazer um monte de coisa, cara. Aqui, ó. Rapaz, conseguindo fazer um monte de coisa já. Ó, como é que ele demora, cara. Pra pegar. Tem que avançar o tempo aqui. Senão, eu fico mil anos pra pegar um tronquinho. Ó, pegou dois. Mesmo assim, dá... Ele dá peso, cara. Dois troncos. Mesmo com... Solta aqui. Solta, filho. Esse tronco, vai. Tá tomando dano aí. Como é que dá dano lá, cara? Muito pesado, velho. Vamos pegar mais um aqui só. Já tem um ali pertinho, né? Aí, pega isso aqui. Beleza. Solta ele aqui. Aí, tem um tronco aqui, pô. Aqui, ó. Aí, pega esse tronco aí. Beleza. Vamos soltar ele aqui agora de novo. Pertinho. Será que eu tenho roupa aqui, cara? Rasgada? Deixa eu ver se eu tenho roupa rasgada suficiente pra fazer isso. Cadê? Carpintaria. Nem apareceu aqui. Nem apareceu carpintaria, ó. Imagina, não tem pano. Não tem que pegar roupa. Rasgar as roupas desse bicho aqui pra gente pegar uns pano. Cadê? Vai dar jeans aqui. Vai dar jeans aqui. Preciso de roupa normal, cara. Pano normal pra poder fazer ali, cara. Deixa eu ver isso aqui. Caraca, aí é osso agora, hein? Rasgar a roupa. E aqui vai dar... Não vai dar pano também, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui deve ter. Caraca, será que eu não tenho uma roupa aqui não, cara? Pra eu rasgar? Essa saia aqui. Camiseta. Aí, ó. Isso aqui que a gente precisa rasgar os três, vai. Vamos ver quanto é que vai dar. Quantos panos vão dar. Cadê? Pano, pano, pano. Beleza. Deu um bocado. Isso aqui vai dar. Pano rasgado, sujo. A gente precisa de quatro panos pra fazer cada uma dessas coisas aqui. Cada uma moretinha dessa é quatro panos e quatro tora. Bom que não gasta prego, né, filho? Aí, ó. Vamos fazer aqui. Aí, moleque. Mais um, ó. Isso aqui é bom que a gente vai fazendo devagarzinho, né, cara? Solo não tem jeito. Quando você tá jogando solo, você tem que ir fazendo devagarzinho, cara. Senão, só se você parar aqui pra fazer tudo de uma vez, né? Ainda mais essa base aqui. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar nela. Tô só fazendo isso aqui só pra gente proteger mais ou menos de zumbi, né, cara? Pra não ficar tão desprotegida. Na verdade, eu tenho que fazer outra coisa aqui também, ó. Deixa eu ver se dá pra eu serrar já aqui, cara. Serrar tronco. Deixa eu serrar um tronco desse. Pra gente até barricar mais um pouco essa casa. Que agora tá com o gerador ali, cara. E gerador é um problema. Cara, o gerador é bom, mas ele pode chamar zumbi, cara. Mesmo a gente estando aqui no... Mesmo a gente estando aqui no... No meio do mato, né, filho? Eu não confio, não. Barricar. Deixa eu pegar prego. Acho que eu preciso de prego. Agora, onde tá o prego? Agora, onde eu coloquei os pregos, cara? Tem que achar aqui agora também. Prego, prego. Será que eu coloquei aqui, cara? Ah, não. Tá na caixa de ferramentas, se eu não me engano, cara. Deixei separadinho e eu tô boiando. Eu separei os negócios pra ficar mais organizadinho e tô me perdendo. Na caixa de ferramentas aqui. Prego aí, ó. Prego. 103 pregos. Tem prego com força. Vamos lá. Vamos barricar aqui um pouco essa casa pra ficar mais segura, né, cara? Aqui é eu. Barrica aí, filho. Uai, não vai barricar, não? Ah, meu Deus. Só que faltava. Acho que eu não tô com prego, cara. Prego não. Martelo. Cadê a bolsa? Vou pegar o martelo. Acho que eu tô sem martelo. É por isso aí, ó. Vou pegar o martelo aqui. Beleza. Vamos barricar aqui agora. Botar quatro aqui já tá bom, cara, ó. Botar mais uma. Beleza. Que é o máximo, acho que ele comporta, né? Quatro barricadas. Não precisa nem colocar por dentro, cara. Tem outra janelinha aqui também. Eu tenho tábua. Tenho. Botar mais um aqui. Botar quatro em cada uma pra ficar bem seguro, cara. Pra não ter problema. Acho que eu vou até cortar esse outro tronco aqui. Tinha outro tronco aqui, não tinha? Ah, eu jurava que tinha outro tronco aqui. Ah, não. Tem uma tábua aqui. Deixa eu pegar essa tábua aqui. Nossa, tem mais três tábua aqui. Deixa eu pegar metade. Será que metade vai vir em uma ou vai vir em duas? Veio uma só. Deixa eu pegar mais uma. Acho que tem duas lá, né? Tem duas só na barricada lá. Tem que botar quatro em cada uma. Então vai ser o suficiente. Vamos lá. Dá pra colocar por dentro também. Se eu quiser reforçar mais ainda, eu posso colocar quatro por dentro também, cara. Bota quatro barricadas por fora e quatro tábua por dentro. Aí fica sinistro, filho. Zumbi não entra não. Aí fica num modelo, filho. No estilo. Beleza. Deu bom, filho. Caramba, a panela já tá sem água de novo, cara. Vou pegar essa... Botar essa panela aqui e pegar outra panela aqui. O bichinho bebe água com força, filho. Esperar a chuva agora. Ou vamos pegar... Tem panela com água pra caramba aqui também. Mas eu acho que tem uma panela aqui dentro com água. Bicho, beleza. Tá cheio d'água essa aqui. Show de bola, filho, ó. Deu bom demais, filho. Olha aqui. Show de bola. A gente vai agora pegar umas skills aqui, né? Assistir uma televisãozinha. Pegar umas skills de bobeirinha, filho. Na moralzinha. Que a gente vai depois sair, cara. Olha como é que deu um boost nas skills aqui, cara. Como é que é bom pegar essa televisão, cara. Ó, carpintaria. Eu assisti um... Acho um episódio só de carpintaria. Eu preciso agora ler o livro, né? O nível 2. Pra gente poder não desperdiçar esses pontos, cara. Porque aí se eu ler o nível 2, carpintaria nível 2. É... A gente ganha com bônus. Ganha ponto com bônus. Aí depois que eu leio o livro todo. Eu venho aqui e assisto o outro episódio de carpintaria. Woodcraft. Aí assim é melhor. Você vai ler o livro. E... E depois assiste o episódio. Que aí fica bem melhor. É melhor do que você... Eu acho, né? É a minha opinião. Eu acho melhor do que você ficar no início do jogo. Você pode pegar essas... Esses programas na televisão. Mas eu acho muita mão de obra, cara. Você ficar esperando. Contando o horário. Eu não... Eu prefiro... É... Fazer o corre... Fazer os corre normal. Aí quando começa a ficar braba assim. Que corta a água. Corta a eletricidade, né? Aí você vai lá e pega essas... Pega essas... Essas fitas. Essas fitas VHS. E vê tudo aqui, cara. Tranquilo aqui. Com a base já feita. Na maciotinha. E você aumenta as... As skills do mesmo jeito. É... Eu acho mais... Eu acho mais tranquilo. Eu acho mais fácil fazer assim. Que aí você não perde muito tempo no início do jogo, cara. Tá assistindo o programa. Mas, enfim. Cada um tem o seu jeito de jogar, né? Se você prefere de outro jeito. Deixa aí nos comentários. Pra eu ficar sabendo como é que você faz isso aqui. Como é que você ganha skills mais rápido. Eu prefiro dessa forma. Mas, enfim. Vamos lá. A gente tem que fazer mais coisa aqui ainda. E não acabou ainda não. Mas a basezinha como é que tá. Nossa. O top, hein? Deixa eu acender esse... Deixa eu ligar esse gerador aqui. Que a gente vai mexer agora dentro da base. E o gerador é econômico que só é ele, cara. Gostei desse gerador. Aí, ó. Tudo barricado agora, ó. Show de bola aí. Cadê? Cadê que zumbi entra aqui, fi? Já era. Não entra aqui mais não, fião. Ó. Aham, moleque. A basezinha tá ficando show, hein, fi. A basezinha tá ficando maneira, fião. E aí